Alô? Compreensão de vocês, amanhã a gente vai fazer aquele pós-jogo gigantesco que a gente tá acostumado a entregar, e óbvio, lembrando que hoje ainda tem jogo do Brasil, tá? Vão lá na KTO, apostem na vitória do Brasilzão, que tá valendo a pena demais, acho que a odd tá ali pra 1 e 33, acho que, assim, dificilmente depois daquela grande vitória contra a Bolívia, toda a empolgação ali do time do Fernando Diniz, a gente vai ver um Brasil não tendo resultado que não seja positivo contra a fraca seleção peruana. A gente vai falar muito sobre tática, eu vou trazer o campinho, mas antes eu quero falar sobre uma impressão do jogo. Eu acho que vai ser um jogo de quem estiver mais concentrado, eu tenho essa impressão, porque Flamengo e Atlético já mostraram versões bem abaixo do que eles podem mostrar ainda em jogos onde o nível de concentração não foi alto, eu acho o Flamengo um time melhor que o nosso, e mesmo assim o Flamengo teve alguns momentos bem ruins na temporada. Eu espero que o Flamengo tenha mais uma partida bem ruim, uma véspera de final de Copa do Brasil pros caras, pra gente é mais uma rodada de campeonato brasileiro, eu sei que vai existir a pressão, ah, mas treino a semana inteira e tudo mais, vamos ver como o time vai estar em campo. Eu trouxe aqui as prováveis escalações, o time do Atlético ainda com uma dúvida no meio-campo em relação ao Hugo e Alex, o resto eu acho que não foge muito disso. E eu quero falar sobre questões táticas mesmo, o Flamengo deve ter o retorno do Matheus Cunha, que tava com a seleção olímpica ali junto com o Vitor Roque, o Vitor Roque jogaria se não tivesse suspenso, então seria um belo reforço ali no lugar do Pablo, mas vai ser o nosso mano Pabllo alla mesmo pro jogo. Vou até apagar esse Kelvin aqui, que com certeza é de outro vídeo, e tá me confundindo, o Kelvin já tá lá na Rússia, né? Eu quero começar a chamar atenção com dois times que vão ter saída de três, tá? Acho um ponto interessante até, são dois times que vão ter três jogadores na base da jogada construindo, Flamengo, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, o Atlético com o Kaká, Thiago Heleno e o Lucas Esquivel, Lucas Esquivel volta da seleção argentina. Ah, Thiago, o que que significa que, o que que significa ter três jogadores na base da jogada? Superioridade numérica, superioridade numérica até contra os dois atacantes do Flamengo, porque se o Flamengo resolver pressionar alto, se trouxer esses caras aqui, o Atlético muito dificilmente não vai ter superioridade numérica em algum momento assim, sabe? Muito dificilmente não vai ter superioridade numérica em algum momento. Se o Flamengo encaixar assim, ó, a pressão, ou assim a pressão, o que que isso resulta? Isso resulta em, pelo menos, um Kaká livre, tá ligado? Pelo menos um Kaká livre, pelo menos um zagueiro vai estar sempre livre. Aí é aquela possibilidade da bola longa, acho que os zagueiros, eles vão ter muito desafio de fazer essa bola chegar em buenos a pele, já que a gente vai ter dois volantes, independente de quem jogue mais brucutus, sabe? Então, acho um ponto, um ponto interessante. Gerar superioridade numérica na base da jogada, atrair o time adversário, é algo que o São Paulo, inclusive, gosta muito de fazer, pra aí sim atacar as costas. O Flamengo tem um pouquinho mais de velocidade, pelas escolhas que o Atlético, ele deve fazer. As fontes de velocidade devem ser os caras da amplitude, né? Principalmente Coelho, pelo lado esquerdo. O Madison também é um cara que explora muito esse espaço nas costas da defesa. Vamos ver se o Cebolinha vai conseguir acompanhar o Madison e, ao mesmo tempo, vamos ver se o Madison vai conseguir acompanhar o Cebolinha, né? Do outro lado, o Wesley e o Coelho, eles vão ter esse duelo. A gente vai ver um Coelho no seu melhor momento de carreira, de carreira não, mas a gente vai ver o Coelho no seu melhor momento no Atlético. Isso aí, com certeza, é um cara que vem fazendo jogos muito bons. São duas participações em gols, sete chances criadas nos últimos jogos. Assim, números expressivos em quatro jogos, números bem expressivos. Flamengo, a gente sabe que é um time com bastante qualidade. Everton Ribeiro, Gerson no meio campo, o Alain também. O Alain fica mais na base da jogada, né? Numa espécie de uma saída 3 mais 1. Então, o Flamengo deve espetar. Gabigol e Pedro deve ter o Wesley e o Cebolinha bem abertos, sabe? Wesley e o Cebolinha bem abertos para gerar largura, para gerar peso na última linha. Everton Ribeiro por aqui, Gerson por aqui. O Alain fica mais nessa base da jogada, né? O Pablo vai sair para pressionar, pá. Imagino que a fase defensiva do Atlético não passe disso. Você vai ter o Pablo se dedicando mais. Se eu fosse o Pablo, eu ficaria até um pouco mais aqui. E não adianta vir impressionar, pô, três bons construtores, né? O Flamengo tem Léo, tem Fabrício Bruno, tem Davi. E tem o Alain. Os quatro constroem muito bem. Defensivamente, minha preocupação é nessa zona aqui, tá? Defensivamente, minha preocupação é na zona onde a gente é eliminado da Copa do Brasil de 2022. A gente perde a Libertadores de 2023. Acabei de perceber que está Bento, ela é o link no gol, né? Ela é o link no gol. Mas essa zona aqui. O Flamengo costuma trazer muita gente para essa zona aqui. O Everton Ribeiro pode até sair para construir. Mas, por exemplo, sobrecarrega o Thiago com o Pedro. O Kaká vai ter que ter uma noção muito inteligente dessa diagonal aqui que o Gerson faz bem, né? O próprio Cebolinha pode sair do lado para atacar o espaço. O Everton é um cara de muita fluidez, né, velho? O Everton pode vir para o lado direito, pode vir para o lado esquerdo. Se movimenta com bastante facilidade. E, óbvio, cuidado com a dupla de ataque do Flamengo. E do outro lado, também cuidado com o jovem Wesley. Bom jogador. Agora, vamos falar um pouquinho do Atlético, cara. Vamos botar o Flamengo em fase defensiva. Não acredito que vai ser um Flamengo muito em fase defensiva. Mas vamos botar o Flamengo em fase defensiva. Porque eu acho que tem algumas fragilidades interessantes que o Atlético, ele possa vir explorar. Principalmente pelos lados do campo e em questão de vantagens físicas. Porque você tem um duelo muito claro entre Cebolinha e Madson. E, cara, eu não sei se o Cebolinha vai acompanhar o Madson até o final da jogada. Eu vou mostrar para vocês. E o Atlético, de alguma maneira, ele também tenta sobrecarregar essa última linha do Flamengo, né? Então, ter cinco jogadores na última linha do Flamengo para tentar gerar peso ofensivo, para tentar gerar linhas de passe também, eu acho interessante. Então, eu vejo o Flamengo pressionando nos momentos que o Atlético tiver a bola mais ou menos assim. Pedro numa faixa mais central. Gabigol um pouco mais por aqui. O Everton Ribeiro um pouco mais por ali. Então, assim, gerando esses cinco contra dois. É importante esses cinco contra dois. Se o Gerson vier pressionar, gera janela de passe. Pensando num passe direto para o Vitor Bueno. Se o Alain vier pressionar, mesma coisa. O Atlético tem que interpretar bem. O Atlético, às vezes, tem alguma dificuldade para saber se vai jogar curto ou vai jogar longo. Acho que esse movimento do Zapeli descendo até para gerar superioridade. Se os volantes do Flamengo subirem a marcação, você ter o Zapeli aqui gera um dois contra três, sabe? Porque os pontos vão prender os pontas. Os alas vão prender os alas. Mas a gente precisa estar sempre construindo. Então, essa inteligência do Zapeli para gerar vantagem numérica. E minha preocupação é isso aqui, cara. Porque cada vez menos eu vejo o Pablo como um centroavante, sabe? É uma parada minha. Eu sei que nem todo mundo concorda. Mas, para mim, cada vez o Pablo é mais um meia do que qualquer coisa. Acho importante a gente parar para pensar que a gente vai ter fisicamente capacidade de duelar contra o meio do Flamengo. Que é um meio que em muitos momentos mostra uma fragilidade física. Que eu acho que a gente pode explorar. Principalmente se a gente tiver o Hugo e o Eric, né? Dos jogadores mais pegada. Acho que eles vão servir muito de isca, né? Vem pressionar, abre janela. Vem pressionar, abre janela. Os Kiv e o Kaká vão ser muito importantes, assim, para fazer essa bola chegar ou no Coelho, ou no Zapeli, ou no Vitor Bueno, ou no Madson. Acho que a bola longa, em algum momento, vai ser uma saída. As movimentações do Pablo para tentar tirar o Davi Luiz desse centro, né? Historicamente, o Davi Luiz é um cara que, quando sai da referência ali, ele tem bastante dificuldade. Eu lembro muito daquele jogo do Luiz Soares, né? Aquele Barcelona e PSG, onde o Davi Luiz, ele acabou sendo meio que humilhado, assim. Virou meme mundial, quando o Davi Luiz saía para pegar o Soares. Não que o Pablo seja o Soares, longe disso. Mas, quando sai da referência, tem alguma dificuldade. Estou tentando pensar em outros detalhes do jogo. Acho que os chutes de longe podem ser boas alternativas para o Atlético. É que o Atlético não tem uma bola aérea... O Atlético não tem uma bola aérea tão boa, né? Eu fui entrar aqui no aplicativo... Entrei no Twitter sem querer. Peço perdão, rapaziada. Mas acho o Atlético encorpadinho, cara. Se tu parar para pensar, do time de Tular, óbvio. Tem de Falcons fudidos. Bento, Fernandinho, Vitor Roque e Christian. Para mim, os melhores jogadores do time. Dá para dizer que o peso do Campeonato Estadual está sendo cobrado agora fisicamente. Mas, pô, acho que o Cuidi está num bom momento. Acho que o Madison pode levar esse perigo ao Cebolinha. De obrigar o Cebolinha a acompanhar até o final, sabe? Porque o Madison, ele gosta de fazer essa diagonal. Então, chegar nas costas da marcação. Acho que o Everton, ele vai ter que trabalhar bastante. Então, todo mundo sabe que o Everton, ele está longe de ser um jogador dedicado, um operário. Ele é um cara mais cômodo. Pode ser essa diagonal do Zapeli buscando o Madison. Aí o Pablo, o Bueno vão ter que preencher mais a área. Imagina o Vitor Bueno entrando mais na área. E defensivamente, muita tensão, né, velho? Quando você vai jogar contra um time do Flamengo, você precisa de muita tensão. Mas, acho que o panorama tático do jogo é mais ou menos isso, assim. Os dois times construindo com três. Os duelos pelo lado do campo. O Zapeli é muito importante para gerar vantagem numérica. O Vitor Bueno um pouquinho mais à frente para se aproximar, entrar na área. Finalizar. Então, acho que tem algumas coisas interessantes, gente. Acho que tem algumas coisas interessantes. Espero que o Atlético seja eficiente quando as chances surjam. E que, óbvio, não dê aqueles moles defensivos que a gente está acostumado de ver o Atlético dar. Mas, acho legal, cara. Acho legal, taticamente, o jogo, né? Tem bastante conteúdo aí. Valeu? Não foi mal por não ter feito live hoje. Muita coisa para gravar. Vai valer a pena. Amanhã o conteúdo está bem legal. Tamo junto, é nóis. E amanhã, aquela rotina que a gente já está com saudade, sei lá, quantas horas de live. Porque vocês merecem, meu povo. Vocês merecem. Tá bom? Tchau, tchau. Forte abraço.